Bom, hoje ainda é hoje, não é amanhã. Eu vou agora na igreja fazer um treino de malabares, tá ligado? Mas, como vocês viram no último vídeo, no vídeo anterior, no último vídeo, é, no vídeo anterior, isso. Eu tô fazendo uma placa, tá ligado? Eu fiz o seguinte, fiz uma caixinha pra colocar o vidro dentro. Aqui são dois vidros e no meio vai ter a logomarca da pessoa aqui. E essa placa vai ser toda muito louca, bem viajadona aí. Aqui é só o começo, aqui é o suporte só do vidro, mas vamos que vamos. Vamos jogar malabares que é melhor, quer dizer, não é que é melhor, é porque também é bom, né? Isso aqui é o trampo, tem que trabalhar, mas vamos brincar também, vamos pro malabares. Vamos pro malabares, vamos catar os malabares pra gente poder ir pra igreja. É lá na igreja que a gente vai treinar, bora? Então eu pego pra você, vamos pegar os malabares. Negócio de combosa maluca não, aqui tem combosa maluca não. Você falar combosa do maluco, tudo bem, agora é combosa maluca, velho. Ah, não, vamos malabaresar. Deixa eu só conferir se tá tudo aqui. Claves, uma clave branca, duas claves brancas, dois sticks, malabares. Essas claves também que estão aqui, deixa eu ver mais o que, mais o que, mais o que, mais o que. Um bastão que tá aqui, esse outro stickzinho maneirinho que tá aqui, deixa eu ver mais o que, mais o que, mais o que. Bambolê, bambolê pra, 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 pra quê? Esse bambolê não é pra mim não, viu, Big? O flag tá aqui, o chapelecinho, ele pareceu também tá aqui, então vamos. Bora, galera! Tira da cortina, tira todo e vamos! Olha a pernona, olha a pernona, olha a pernona. Ixi, apareceu no vídeo aqui essa pernona cabeluda aqui, ficou feio, né, Dé? Apareceu no vídeo a pernona cabeluda do cara aqui, ficou feio demais. E tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo, não deixarei de dizer que o Senhor é meu bom pastor. Ó, vim de Adoremos, porque ele é o nosso Deus! Vira! Valeu, abraço, abraço a todos aí. Natureza tão linda, beleza tão bela. É porque eu sei essa moda. Mas então, faltou a indireção hidráulica aqui pra poder virar de boa, ó. Toda tem cor, por que, velho, essa é essa? É, por que nada, não vim falar da direção da Kombi não, pelo amor de Deus. Aqui é Molinha. É isso aí, galera, seja muito bem-vindo à Bola de Neve, velho. Estaciona onde? Na frente? Aqui, ó. Bola de Neve Church. Olha lá. É isso aí, galerinha. Vai começar agora o treino aí. E nós já estamos aqui dentro da Igreja Bola de Neve. Pra quem não conhece a Igreja Bola de Neve, essa é a minha igreja. Eu fico aqui nesse lugarzinho jogando malabares aqui. E a galera ali adorando o nome daquele que é digno de toda honra, todo louvor. Vai na pranchona de surf aí. Topzera. Luizinho, você vai jogar muito malabares hoje? Também vou. Então bora. Ai, a paz do senhor varão. Isso aí, viu? Agora eu vou ajeitar aqui e abrir o espaço. Pra poder fazer aquele treinozinho aqui. Porque é tudo pra honra e glória de Deus. Porque é só ele, merecedor de toda honra, toda glória e toda louvor. Então vamos que vamos. Falou? Bora demais. Bora, bora. Bora jogar malabares. Joga claviuri. Joga claviuri. Vai você, vai você, Cecília. Boa, bora. Vai, vai, vai. Não vou mais desistir. Não vou mais desistir. Não vou mais desistir. Não vou mais desistir. O que é isso? O que é isso?